Bem vindos como a Luna Cozinha, hoje eu vou fazer gente um biscoito maravilhoso, a pita da vovó. Antes disso não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, já vai dando aquele joinha para ajudar o canal da Lu. Não se esqueça das minhas redes sociais, Instagram e TikTok, tá bom pessoal? Vem comigo que agora a gente vai fazer essa deliciosa receita. Olha, numa panela vamos adicionar meia xícara de óleo, meia xícara de água, uma colherinha de sal, tá vendo? E agora a gente vai levar ao fogo gente, para a gente poder ferver. Para abrir a verdura, a gente desliga, duas xícaras de polvilho e agora a gente vai escaldar esse polvilho com a água e o óleo e o sal que ferveu. Então vamos colocar assim, adicionar e vamos mexer bem, tá? Mexe bastante, até ficar bem úmido, tá vendo? Ó, depois que mexeu bem, agregou bem, escaldou o polvilho, tá? A gente mexe, aí quando tiver assim quase morninho, a gente já adiciona os três ovos, ó. Tá vendo? Agora vamos mexer bem, até agregar bem os ovos no polvilho. Ó, agora com as mãos, a gente termina de mexer, gente, essa deliciosa massa. Ó, agora a gente vai pegar um saquinho, pode ser qualquer saquinho, esse aqui é saquinho de confeiteiro. A gente vai dar um cortezinho na ponta, tá? E a gente vai adicionar, gente, a massa, só que tá mais fácil, eu coloco o saquinho assim dentro de um copo, tá? Então a gente vai agora adicionar toda a massa. A gente fazer os nossos biscoitos. Agora com o auxílio desse saquinho, gente, a gente vai fazer assim, ó, tá vendo? Ficar bem bonitinho, ó. Vamos colocar espaço de uma pra outra, porque ela dá uma leve crescida. Então assim a gente vai fazendo todos os biscoitinhos, ó. Olha, eu vou fazer também assim, ó, redondinho, gente, ó. Você vai virando assim a forma. Olha que lindinho, ó. E esse bem grandinho, vou fazer mais. Gente, agora, depois de formatar nossas peitas, nossos biscoitinhos, vamos levar pra assar, mais ou menos de 160 a 180 graus por uns 20 minutos. Gente, olha só que maravilha que ficaram nossas peitas. Espero que todos vocês tenham gostado. Olha, já vão dando aquele joinha pra fortalecer. Beijos e até a próxima receitinha. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!